Oi pessoal, o vídeo de hoje é só para desejar para você um feliz ano novo e eu espero que no ano de 2021 seja um ano maravilhoso para mim, para você, que as coisas melhorem para todo mundo, que a gente consiga realizar os nossos sonhos mesmo tendo passado por um ano de 2020 bem complicado para muitas pessoas e eu desejo muita coisa boa para mim, para você, desejo que o ano seja repleto de coisas maravilhosas, de surpresas boas nas nossas vidas, que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos ajudar a enfrentar qualquer obstáculo que possa vir, acontecer e que ele nos ajude a caminhar, né? E eu quero agradecer a você que assistiu os vídeos aqui no canal, você que se inscreveu aqui no canal você que me acompanha há muito tempo ou você que chegou agora no final do ano, no meio do ano, esse ano e eu espero que você continue, você me ajude também no crescimento do canal, com engajamento, comentando, compartilhando com alguém comentando dicas de vídeo que eu posso fazer e é isso, que o ano de 2021 seja um ano de bênção, um ano de alegria, um ano de cura, um ano de... realizações e é isso Feliz ano novo e um 2021 muito abençoado para mim e para você Tchau!